Esse é um bom momento pra falar que eu não faço dedo como jogando esse mapa né Ele Reed ewh Roubeu Ryan Roubou meu Bucky porque o Yono roubou o Bucky Ô Yono, jogou de Bucky no campeonato? Tem um parentez com Bucky também o Yono É, quer fazer glitch. Né? Ah, é verdade, quando o cara fala sempre que tem um glitch, ou quer testar o hack com outra arma, é sempre assim. Ah, eu acho que eu quero ver, tem um amigo nosso aqui que já usou o hack. Aí ele faz isso também, ah, vou testar o personagem em tal, aí. Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Ai, caralho. Vagão ferrida. Tô falando em hack, cadê o rato borrachudo? Não. Por causa que eu tô falando aí hoje que o rato passou mal porque tinha chumbinho na composição do Funchenner. Aí mata rato. Pois é. Nossa, que... meu Deus. O teu drone achou uma bomba. Amante. Bata a trice. Bata a trice. Bata a trice. Tá brincando que falou isso, né, ô... Bata a trice. Oi? Tá brincando que falou isso, né? O quê? O quê? O do chumbinho? É. Riquizão. Não, o cara que é que deu um pau na época. Ah, é? Ah, que vacilão! Ah, eu não sei não. Vacilão. Vagão, vacilão. Vagão, vacilão, vacilão. Vagão, vacilão. Vagão, vagão. Vagão, vagão. Vagão, vagão. Vagão, vagão. Vagão, vagão. Ih, foi assim que você ganhou a D&D OS uns caras? Foi assim que você ganhou a D&D OS? Um caiu lá. Um caiu lá. Um caiu lá. Mas a garota acabou de entrar. Eu vou ter que puxar que nem um louco, senão os caras não vão deixar ninguém pra eu matar, velho. Os nerfs já ta matando tudo. Nossa, moleque. O mundo ta deitado em casa, ali em que eu morri. Tem jogo, moleque. Eu vou no roxo da minhoca aqui. Ninguém mata o Blackbird no roxo da minhoca. Onde que é? Onde que é? Vou abrir aqui. Vai, vai, vai. Levanta, vai, vai. Ih, ta ali. Ah, filha da puta, mano. Olha onde o cara tava. Esteirinho na sala do lado aí, deitado na frente da porta. Música Eu não sou o pro inimigo. Eu não sou o pro inimigo, eu não sou o pro inimigo. Ai meu c*** Caralho o salto que o maluco deu quando o Disney mata o maluco. Que que ta... Morri. 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 O que é? I'm done a row Já acabou de mesquita Já era, Batib Se... Se entrou na cabeça, fodeu I'm done a row E eu nem escutei a porra do clipe, mano, caralho Mesquita aí, Batib, depois aí, me se biriri I'm done a row Já era Porra, não sai mais, caralho, que merda Como é que é o nome? Pra eu fazer os moleque, ó Não procurem MC MC Biriri Bi-ri-ri 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 Não procurem isso Que nossa I'm done a row 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 Desenterra os men E transforma eles nessas merda, foda I'm done a row I'm done a row Oh my god Ai meu cu Ai meu cu Ai meu cu Uau Marca, marca o bagulho que tem em cima da A aí, mano Pra eu reforçar Reforçando Não saiu de essa porra, não Ahn, em cima da A, em cima da A Não tem nada em cima da A Mas vai arrochar Vamos arrochar aqui, ó 2 segundos 3 segundos Vamos morrer aqui Eu vou marcar 2 segundos 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 Cadê as cameras da Valkyria? Tão bem colocadas aí? Meu Deus, eu não faço ideia de como que desse Vou descer por aqui mesmo, foda-se Tô louco Riona Riona Caio desculpou uma câmera, velho Vou matar esse cara Eu tô espalhando ainda, tava reforçando aqui Deixa eu ver as cameras Tô protegendo o piso Temos dois A porra, Riona Ai, caralho Alguém me atirou, alguém me atirou Nas costas Porra, mano, se a gente não correr eu não vou deixar a gente matar ninguém, caralho Não, eu vou subir lá Onde tá esse aqui? Aonde? Aonde? Ah, ele tava embaixo Não, não, não é aqui não, não é aqui não Parece que é aqui, mas não é aqui Parece que é aqui, mas não é aqui Parece que é aqui, mas não é aqui Mano, eu vou ficar marcando a A aqui Olha as minhas costas aí, por favor Ih, tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó Vai espalhar ele Não tem mais nenhum Não tem mais nenhum Sobrou um aí Batei Lá onde eu morrei tá o Blitz, mano Ele me segura Uuuuuh Tá aqui ó Tá aqui ó Vai espalhar ele Vai espalhar ele Aaaaaaah Eu não morreu 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 Caralho Blitz parece um idiota Andando de frente Porra do puto Porra Eu não Colocou brincar, gente. Mano, baixei a minha sensibilidade no Rainbow. Cara, melhorou bastante. Até o controle de... Não, o meu mouse é só 1800 e eu tô usando 20, 20. É 20. Não, mas você tá usando 1800 dpi? Então, eu não sei, mas acho que é. Se tiver um cara atrás de você, você vai levar 5 minutos pra dar um turnão, maluco. Não, essa sensação é pra caramba. Eu uso 400 dpi, 17%. Eu uso 1500 dpi, 50, 50. Ah, aí é muita coisa. Aí você dá 30, né, mexendo um centinho do modo. Não, mas é isso que eu faço mesmo. Mas ele sempre jogou assim, velho. Todo jogo ele coloca a sensibilidade num bagulho num nível absurdo, mano. Não, a minha é muito baixa. A minha é 400 dpi, 17, 50. Eu acho até melhor pra controlar o recolho com essa sensibilidade. É, quando acende-se mais baixo, você consegue matar os caras mais longe, tá ligado? Quanto mais baixo, mais longe você mata. Controla melhor o rp. Isso é coisa de otário, pra mim isso é coisa de otário. Eu posso sentir isso aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. É, pra segurar, pra segurar, pra segurar a vida em cima do cara. Porque o cara, quanto mais longe, o bonequinho dele é menor. Então, mexendo um pouco mais devagar, você consegue matar. E aí, dá pra entrar aqui. Não reforçaram. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vou botar a chip em mim, vem, vem. Ó o rio, já. Ih, a bomba é aqui. É aí mesmo. Ah, o que não? O senhor é mesmo? Roubaram a kill do senhor é mesmo. Conta aí, mano. Ah, eu dei headshot de socorro, mano. Na direita, na direita. Tá atrás daquela rede. O senhor tá muito mentiroso, velho. Vai lá de roupa aqui, mano. Tentar dar a volta. Ah, repórtero todo. O lagão de FN Fall. Tá aí na esquerda aí, Pati. Aí mesmo. Ali não tem mirou. Isso aí. Ah, tipo, tu podia plantar aqui, mano. Saiu de rolé. Não tá comigo essa pirota. Tá com o vagão lá. O vagão tá como? O vagão. Ah! Aqui, ó. Na saurinha. Na saurinha que fica o refém ali, ó. Planta bomba e vagão, filha. Planta, planta. Eu cuento de vida, mano. Ativador pronto e ativado. Ó, o cara falou que vai acreditar que a gente é bom. Ô, tá falando com o cara que deu um parêntese aí, mano. Cala a boca. Nossa, quer ver? Esse maluco vai perder ainda. Quer ver que esse maluco vai perder ainda. Nossa, que medo é esse, gente? Nossa. Ele tá só na mira de... Ah, o cara não plantou e não ficou nas minhas costas, mano. Ficou, o cara passou lá na frente dele. Meu Deus. Olha essa arma, meu Deus. Olha o cara... Sai do lado dele, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. A sorte que, que, né? Ele tá perdendo tudo. Nossa, isso é ridículo. Cagou, cagou. Porra, eu não consigo jogar. O Iona não deixou jogar. Vagão é deusa. Mas foi boa. Vagão 3 barra 0. Ele não morre, velho. Vê nenhum. Mortal, você viu até morrendo. Ele não morreu. Porra, mano. Ele não morreu, ele não morreu. Morreu, ele não morreu. Eu não me lembro. 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 Eu não me lembro.